Boa tarde meus amigos, boa tarde Estamos aqui no bairro de Petrópolis Vamos agora Até o Conjunto Ponta Negra Olá pessoal Então a gente está aqui no No bairro de Petrópolis Indo até o Conjunto Ponta Negra Vamos pegar aqui a Via Costeira Hoje é dia 7 7 de janeiro De 2021 2022 2022 Estamos aqui ao lado da Praça das Flores Vamos pegar aqui a Ebis da Fonseca Vamos pegar aqui a Bairro de Petrópolis Praia dos artistas aí pessoal, praia dos artistas Estamos aqui descendo a ladeira do sol, a famosa ladeira do sol Praia de Aranha Preta Aqui na frente, praia de Aranha Preta e um pedacinho pequenininho que é praia de Miami Farol Bar aqui Aqui na frente, praia de Aranha Preta e um pedacinho pequenininho que é praia de Aranha Preta Aqui na frente, praia de Aranha Preta e um pedacinho pequenininho que é praia de Aranha Preta e um pedacinho pequenininho que é praia de Aranha Preta Via Costeira, pessoal, começando a Via Costeira, hoje dia 7. 7 de janeiro, 2022. 8 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 de janeiro, 2022. Via Costeira, Natal, Rio Grande do Norte. 8 de janeiro, 2022. 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 Bom, junto com Ponta Negra em frente Bom, junto com Ponta Negra Ainda está por aqui a árvore de Natal Acho que logo vão começar a desmontar Hoje é sexta-feira, 14 horas e 9 minutos, dia 7 de janeiro de 2022 Estamos aqui no bairro Ponta Negra Conjunto Ponta Negra e Praia de Ponta Negra Vamos lá! Amém. Os ônibus de turismo aqui e vão. Ali é o Morro do Careca. Traia de Ponta Negra. A gente vai até Nova Parnamirim. Vamos até o supermercado Nordestão. Norro do Careca da Panamirim. Se inscreva no canal! Futebol do Careca. Futebol do Careca, Masumado bordado da Panamirim. Amém. Acendeu a reserva agora. Vamos indo aqui para a nova Panamirim. Estou impressionado aqui que o carro fez 50 litros e agora é que acendeu a reserva. Geralmente ele acende a reserva antes. Então ele fez uma economia boa. O próximo custo aqui é parar para abastecer. Amém. 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 Por via das dúvidas é melhor parar e abastecer. Amém. 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 Parnamirim, já estou a dizer Parnamirim Relégio Salesiano ali Aqui a Avenida Petra Kelly 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 Vamos lá. 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 Estacionamento do supermercado nordestão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ajeitado aqui. Beleza. Tchau. Tchau. E... 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 E...